Inegável dizer que estamos diante de verdadeiras obras de arte, mas boa parte da matéria-prima, que hoje está aqui exposta, saiu do meu e do seu lixo. Do lixo ao luxo. Essa jukebox, por exemplo, foi montada com a estrutura de um caixa eletrônico, peças de computadores e um aparelho de som reciclado. Hoje, a central de entretenimento e peça de decoração pode ser adquirida por R$ 2.000. O mérito dessa transformação é do projeto MP3. Inesperado, ao inovador. Vasos sanitários ganharam também uma nova vida e hoje podem ser depósito para plantas ou até bancos. Começa tudo com o lixo eletrônico. A gente já consertava computador com o projeto Meta Reciclagem. O que sobrava, nós não tínhamos aquela ideia do que ia acontecer ainda. Então, o Júnior, num momento de luz, achou que se a gente conseguisse pintar as telas de LCD, fariam quadros. Depois, ele passa na rua, vê o vaso e diz que se pintar também vira arte. E achamos o pintor Newton, que topou a ideia, e hoje, arte por arte, lixo por luxo. As telas foram adornadas com impressões ou pinturas mesmo. Mas antes, eram parte de uns eletrônicos mais populares do mundo. São telas de LCD, painel de senha, colocado em bancos. São transformados em quadros, quadros adesivados e quadros pintados. Então, a gente está pegando esses quadros e colocando no mercado para incentivar as pessoas a não estar jogando no lixo, tanto os quadros como os vasos sanitários, as carcaças de monitores. Estão todos trabalhados aqui como lixeiros. A arte com produtos reciclados ajuda ainda a transformar a vida de jovens como Andressa. Vinda da zona rural de Teresina, após oito meses do projeto, ela já se julga uma nova pessoa, mas comunicativa e cidadã. Com contato com as pessoas do MP3, eu fui me soltando mais, conhecendo mais como é que funcionava. Eu comecei fazendo dois cursos, que foi de informática básica e montagem e manutenção. Aí, cheguei a ajudar na sala de aula também, a professora, auxiliava os meus colegas, tudo bem. Aí, comecei sendo voluntária lá, acho que vai fazer uns oito a nove meses que eu estou lá, né? E hoje eu estou aqui, ajudando aqui na exposição também, que é, assim, muito gratificante. O projeto MP3 vive com contribuições da sociedade. Para doar qualquer material eletrônico, que para você é apenas lixo, basta ligar para o telefone 3227 5553 e agendar um horário. Uma equipe do MP3 vai até o local fazer a recolha do material. Em breve, o lixo pode estar ornamentando a sala de alguém.